Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar ensinando como desamassar o vinil. Às vezes a gente compra o kit do bebê e ele vem pelo correio, sofre a caixa massa, alguma coisa, aí o kit vem amassadinho. Olha esse aqui como a cabeça está bem amassada. Então aí eu coloco ele aqui para apoiar, para ele ficar em pezinho, numa xícara, e vou estar colocando água fervendo dentro dele. Eu vou colocar água agora. Aí tem que ter cuidado para não se queimar. Tem que encher ele todinho com água fervendo. Deixar uns minutinhos, ele cheio de água, para ele ir voltando à posição. A água está bem quente, eu vou completar com um pouquinho de água fria. Mas é pouquinho, não vai esfriar não, é que ele tem que ficar bem cheio. Aí tem que aguardar uns três minutinhos. Eu vou parar um pouquinho enquanto... Olha, eu deixei cinco minutinhos, a cabeça já desamassou. Está bem certinha. Agora eu vou estar tirando essa água quente de dentro dela e vou estar colocando água fria. Porque o vinil está bem molinho. E aí, para manter ele na posição que eu quero, eu coloco água fria dentro dele, olha. Está vendo, olha, ele voltou. Está perfeitinho. Agora eu vou pôr água fria, pode ser água da... Na torneira mesmo. Para manter o vinil na posição que eu quero. Então é isso. Esse procedimento pode ser feito com pernas e braços. Todas as partes que vierem amassadas do vinil, tá bom? Aí vocês se inscrevam no canal para ajudar o canal a crescer. Deixe seu like. Compartilhem. Se tiver alguma colega que está iniciando na arte, está com o vinil amassado, não precisa desamassar, compartilhem o vídeo.